X-Combat World Cup BJJ Pro 2018, vou começar agora com o Alice da GF Team, campeão absoluto, tá com o troféu também da GF Team de terceiro lugar, né, esse aqui é de terceiro lugar, e medalha de ouro 24, e mais uma medalha de ouro deve ser da categoria, né. É isso aí, graças a Deus a gente veio aí pra lutar, viemos pouco atletas da GF Team, mas conseguimos terceiro lugar, e eu tô vindo de lesão aí, e graças a Deus consegui a categoria absoluto, que eu tava, que eu vim atrás do Rio de Janeiro aí. E acreditaram, né cara, porque tem equipes que são grandes, mas as equipes menores, se todo mundo ganhar, você consegue, ainda mais que absoluto a pontuação é dobrada, Eu tô repetindo isso bem, absoluto, pontuação dobrada, gente, absoluto, né. É, tivemos três atletas que foram campeões categoria absoluta, uma menina e eu campeão categoria absoluta, e mais um atleta campeão categoria absoluta. Equivale a seis atletas na categoria. Exatamente, e vários atletas que pontuaram na categoria, faixa preta e tudo mais, e foi muito bom, graças a Deus, a gente conseguiu trazer mais um troféu pra GF Team, Que a gente fala que o nosso ditado... Quem que é o líder da GF Team aqui do teu... Júlio... Não, Júlio César eu sei, que é o mundial, da equipe aqui quem é? Não sei, não sei. Ah, o mestre de lá, cadê? Tá aí? Não, mas ele é daqui. Ah, tá aqui. Não, mas tudo bem, beleza então. Não, então o Julinho, o Julinho tá nos Estados Unidos. Já chegou. Já voltou? Pô, Julinho, voltou, meu, então beleza. Aqui, ó, troféu, esse aqui é da GF Team em terceiro lugar, é um troféu maneiro, pesadão, né? Pesadão. Cinturão, GF Team arrebentando. Julinho das Antigas, criou grandes atletas aí, um celeiro, né? E mais um aqui, ó, campeão absoluto. É, o Júlio, não tenho palavras pra falar pra ele, é quase um paizão mesmo, que a gente chama, é um cara que tem um coração absurdo. Um cara humilde. Ah, humildade absurda, tipo, o que você precisar, tu pode falar com ele, que ele vai te ajudar, de alguma forma ele vai te ajudar. É muito bom ter um líder, assim, do nosso lado. Por isso que a GF Team tá crescendo, crescendo, crescendo. Obrigado. Quer agradecer algum patrocinador, cara? Ah, eu quero agradecer a Keiko, meu patrocinador de kimono, a Pro Combat, minha academia onde eu treino no Rio, a Mutante Suplementos, que me atreve suplementos, a Corpici, a academia aqui, onde eu malho. E agradecer também meus amigos, Bom Bom, que tá sempre comigo, que é um parceiro meu, meu professor Gabriel Marinho e a galera de Toledo, que eu fiquei em Ohio lá durante seis meses. E foi muito bom ficar com eles lá, eu sou uma família também. Beleza, então, cara, obrigado por ter vindo. Paulo Jesus, X Combat World Cup BJJ Pro, diretamente do ginásio do Tancredão, Vitória, Espírito Santo. Obrigado. 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 Obrigado.